Wilson Fernandes suspeita O que você pensa de confiar nas pessoas? Wilson, é extremamente vaga essa pergunta, é confiar nas pessoas, né? Mas, no modo geral, eu prefiro confiar, tá? Eu prefiro acreditar nas pessoas. As pessoas são o grupo do qual eu faço parte, é a minha espécie. Se eu não vou confiar nessa espécie, vou confiar em qual? Não vem com a história de, ah, o cachorro, ah, o gato, eu confio em gente. Nunca dançou? Nunca tomou um chapéu? Nunca foi enganado? Claro que já, claro que foi enganado, claro que já abusaram da confiança. Mas a proporção de pessoas que se aproveitaram da minha confiança, pra me enganar, em contraposição ao número de pessoas que foi digna dessa confiança, essa parcela nem existe. Ela é ínfima, ela é muito pequena. É que ela salta mais aos olhos, a gente percebe mais quando é enganado, né? Mas quando a gente para e analisa, a parcela de gente que nos engana é muito pequena. A parcela de gente confiável é muito maior. Então, eu tenho isso como método de vida, tá? Eu prefiro confiar a ser injusto. Desconfiar de uma pessoa que não merecia essa desconfiança. Então, é sempre isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti